Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma técnica de planejamento de venda das suas coleções que é muito simples, sugiro que todo negócio de moda implemente na sua loja, na sua marca ou na sua empresa que é você planejar em que período uma coleção ou uma família de produtos ou um produto específico deve estar oficialmente em loja. Por que você faz isso? Se você já acompanhou alguns outros vídeos meus aqui, eu falei sobre o ciclo de venda, ou seja, a curva de venda que então o produto quando ele entra, ele vai fazendo uma crescente, ele estabiliza e depois começa a cair as vendas porque o estoque começa a quebrar. Então nesse momento você ou traz mais estoque do mesmo produto ou você vem com outro produto que é uma novidade que vai repor aquele espaço, tanto físico dentro da sua loja, quanto de venda mesmo. Porque se você não tem estoque, você não vai ter a venda. E isso que acaba acontecendo muitas vezes em negócios é muito simples de reverter uma situação de venda quando você identifica que simplesmente tem muitas categorias, muitas coleções ou muitos produtos que já estão na fase de declínio de venda há bastante tempo e não tem realmente como tirar muito mais venda dele porque os tamanhos estão com a grade furada, só está com o tamanho de ponta ou estão com algumas cores que foram rejeitadas pelo consumidor, por exemplo. E quando você faz esse planejamento, fica muito claro para você o que deveria estar na loja naquele período e o que já não deveria mais estar também, ou seja, que está ficando muito estoque por muito mais tempo do que deveria estar ou seja, vendeu muito menos ou com muito menos velocidade do que o planejado que você deveria ter planejado mais ou menos o período de venda e a velocidade da venda daquele produto. Então, uma coisa muito simples que vocês podem fazer é o que eu montei aqui nesse quadro vocês podem ter um quadro branco, é muito útil de ter isso lá no cantinho do seu negócio que eu também já falei em outro vídeo por aqui, como é importante esse cantinho para você se planejar e organizar esse tipo de informação. e ali você pode separar o ano ou colocar o ano inteiro, aqui o meu é menorzinho, eu coloquei só seis meses seis meses é uma temporada, é um número que se usa muito em negócios de moda porque é assim que funcionam as feiras, as tendências e tudo mais então, considerando que isso aqui é um período de seis meses, você vai colocar ali todos os meses que pertencem àqueles seis meses, então aqui eu estou de janeiro, fevereiro até junho e aqui você pode listar todas as famílias de produto, ou as coleções, ou os produtos que você desenvolveu para estar em loja naquele período, ou para estar à venda para os seus revendedores, atacadistas, etc. naquele período, certo? e isso também vai te ajudar a acompanhar como é que está o cronograma de entrega desse estoque que ele deve estar acontecendo lá para trás, para que você consiga entregar essas datas aqui então o que você vai fazer? então aqui eu tenho um exemplo coleção 1, isso pode ser uma família de produtos, ou pode ser um produto então, nesses seis meses aqui, eu posso, por exemplo, considerar que janeiro é uma época de liquidação então, talvez um produto novo, que ele pertence a uma nova tendência e tal, daqueles seis meses daquela temporada eu não vou trazer ele em janeiro, porque em janeiro eu vou estar liquidando, ou fazendo alguma promoção dos produtos dos seis meses anterior, que eu já quero dar fim, que é o que sobrou então eu diria que, ah, essa coleção eu quero entrar com ela em fevereiro e eu espero que lá por abril ela já esteja terminando o estoque então naquele ciclo de venda que ele tem, ele vai entrar aqui, vai estabilizar e vai começar o declínio dele lá por abril então eu já considero que maio e junho essa coleção não está oficialmente na minha loja o que eu tiver lá é o que sobrou, certo? que aí eu vou fazer alguma promoção, alguma coisa lá e aí a coleção 2 vai ser uma coleção que entra meio que, pode ser, para substituir a coleção 1 ou ela pode entrar ao mesmo tempo, certo? então se ela for complementar, que venha junto com a coleção 1 eu digo que as duas fazem parte aqui da mesma tendência, da mesma história vão estar em loja no mesmo período ou se eu quiser dizer que a coleção 2, na verdade, vai entrar no lugar da coleção 1 quando a coleção 1 estiver acabando eu posso dizer que ela vai entrar aqui mais ou menos em abril no final de abril e vai perdurar aí até junho e quando chegar julho, que seria um outro período de liquidação tradicional do varejo a curva de venda dela vai estar caindo e aí eu vou entrar na liquidação mesmo vou acabar com aquele produto, certo? então eu saio desse produto e já entro com o estoque novo de uma outra coleção que eu acredito que tenha uma força similar, certo? e ao mesmo tempo você pode ter aqui uma terceira coleção que pode tanto ser uma coleção de produtos mais perenes, mais básicos, mais contínuos que aí você pode dizer que está sempre em loja isso em inglês é um termo que se usa, que se fala ou continuidade ou never out of stock, nunca fora de estoque isso pode ser tanto básicos quanto fashions que você nunca tira de linha porque eles sempre vendem, certo? e isso daqui é muito bom você manter um nível de estoque bem saudável ou seja, não permitir que essa curva de venda aconteça porque quando começar um declínio de estoque aqui você acaba não pegando essa venda aqui então ou você faz uma compra bem robusta que faz com que essa linha aqui seja bem longa e a hora que ela começa a cair você traz mais um lote bem reforçado de estoque ou se você tiver uma operação de reposição de estoque bem rápida você pode simplesmente ir acompanhando a curva à medida que você vê que começa a cair porque o seu estoque está quebrando você vem e traz mais estoque porque você tem uma reposição rápida, certo? e assim você sabe exatamente o que está na loja naquele período o que já tinha que estar pronto para você mandar para a loja e se você perceber, por exemplo, que a coleção 1 a gente está em junho e ela ainda está cheia de estoque você já sabe que foi uma coleção que não performou bem ou se chegar aqui em março e a sua curva de venda já tenha caído muito você pode ver talvez que ela foi bem mais rápida na venda do que você previa se você conseguir repor esse produto, ótimo se você conseguir adiantar a outra coleção para cobrir esse furo de estoque o que também é uma opção, então esse planejamento das semanas de venda que você vai estar trabalhando, ou pode ser meses de venda aqui como eu fiz ela é muito importante para o acompanhamento das vendas do seu negócio e é isso, espero que tenham gostado se vocês tiverem mais alguma pergunta podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder se conhecem alguém que vão gostar também dessa dica pode passar para frente, marca aqui seu amigo e compartilhe aí na sua timeline, certo? e até a próxima!